Na cunha, quem foi que falou que nunca fumou? Tá mentindo pra mãe, pro pai, pro avô Coisas infantis, solta fumaça, marihuana Olhos vermelhos, brilhado pelo sol Coisas esquisitas vem acontecer Bagando todo despenteado Andando pelos cantos da rua Em cima do asfalto Inquilibrando todo louco Sorrindo disfarçado Com óculos turbolado Vem nas ilusões Tô cheio de ilusões Quem nunca fumou maconha Quem nunca fumou maconha Vem nas ilusões Eu tô com as ilusões Quem nunca fumou maconha Quem não fumou maconha Vem nas ilusões Eu tô com as ilusões Quem nunca fumou maconha Quem nunca fumou maconha Quem foi que falou que nunca fumou? Tá mentindo pra mãe, pro pai, pro avô Coisas infantis, solta fumaça, marihuana Olhos vermelhos Olhos vermelhos Brilhado pelo sol Coisas esquisitas vem acontecer Bagando todo despenteado Andando pelos cantos da rua Em cima do asfalto Equilibrando todo louco Sorrindo disfarçado Com óculos turbolado Vem nas ilusões Tô cheio de ilusões Quem nunca fumou maconha Quem nunca fumou maconha Vem nas ilusões Eu tô com as ilusões Quem nunca fumou maconha Quem nunca fumou maconha Vem nas ilusões Eu tô com as ilusões Quem nunca fumou maconha